Voltamos a falar sobre o mutirão direito a ter pai. Vem comigo aqui. É realizada nesta sexta-feira a coleta de material para exame de DNA em Teoflotone. O polo da Defensoria Pública na cidade é destaque em Minas Gerais. Eu vou chamar aqui o Fantoni Pesso, que ele tem detalhes pra gente. Fala, Fantoni! Bom, Nicolás, nosso nome só vivo da Defensoria Pública de Teoflotone, que é um dos polos destaque em produtividade no mutirão direito a ter pai. Eu vou conversar com a Defensora Isadora Vieira. Doutora, como é que foram os trabalhos hoje de manhã? Boa tarde. Essa é a décima edição do mutirão direito a ter pai aqui no estado de Minas Gerais. E hoje, dia 7, foi o dia D, o dia que a gente faz as coletas e os exames de DNA. O dia ainda está acontecendo. Na parte da manhã, a gente recebeu o pessoal que vem de fora da cidade de Teoflotone, mas que ainda faz parte da comarca. Então, o pessoal de Ladainha, de Pavão, de Poté, de Novo Oriente, de Ouro Verde, veio agora pela manhã. E à tarde, estamos recebendo o pessoal de Teoflotone. O mutirão é sempre muito bem recebido pela comarca. A gente tem números sempre muito altos aqui. E é mais um mutirão de sucesso. Verdade que só perde o polo Teoflotone da Defensoria, só perde para BH? Isso. No número de inscrições, todo ano, a gente só perde para BH e região metropolitana. No interior de Minas, aqui em Teoflotone, na comarca, é sempre a regional que tem mais inscrições. E nesse ano, a gente recebeu também inscrições de Frei Gaspar, que apesar de não fazer parte da comarca, conseguimos que fizesse parte do mutirão. O que agradecer, doutora Isadora. Ô, Nicomedes, e um detalhe é que o mutirão vai ter continuidade. Tem outras atividades que serão executadas. Vou conversar com o defensor João Matheus. Doutor João, quais são as próximas fases agora? Boa tarde. Além da realização de exames de DNA, nós também estamos promovendo reconhecimento espontâneo de paternidade e maternidade. Além disso, em fevereiro, a gente vai fazer a abertura do resultado do exame de DNA e com isso a gente vai poder promover diversos tipos de ações que estão vinculadas à paternidade, como pensão alimentícia, guarda, regulamentação de visitas, para que a família possa sair desse mutirão com um resultado muito mais sadio e com direitos respeitados para a criança. Quem tiver a paternidade reconhecida, a documentação, a certificação é gratuita também? Todo o serviço prestado pela Defensoria Pública nesse mutirão direito a ter pai e em qualquer outra atividade da Defensoria Pública, o serviço é 100% gratuito. Então, o serviço, tanto para averbar a inclusão do nome do pai, quanto para promover a ação de alimentos posteriormente, todo o serviço prestado pela Defensoria é 100% gratuito. Em parceria também com o cartório, que não cobra as custas? Isso. Com relação à averbação da paternidade e da maternidade, existe até uma previsão legal com relação a isso e há uma gratuidade já específica. E com relação ao exame de DNA, a gente tem uma parceria também com o laboratório para custear. Eu quero agradecer ao doutor João Matheus, agradecer aos defensores. Daiane Comédios, o trabalho da Defensoria Pública de Teoflotone, que é polo de referência em produtividade no mutirão direito a ter pai. Com você, Nicomédios. Aí sim, Fantônio. É, tem que aparecer o nome do pai lá, né? É, uai, eu tenho o meu nome lá do meu pai, José Faustino de Moura, com muito orgulho. Tem gente que acha que você é meu pai, Fantônio. É, tem gente que acha que o Fantônio é meu pai. É, o rapaz fala assim, ele é seu pai? Não é não, misericórdia, né, Fantônio? Deus me livre de ter um filho assim. Fala, Fantônio, quero ouvir você falar isso. Deus me livre de ter um filho assim. Fala. Cara, você está aí. Sinceramente, gostaria de ter um filho como você, que é uma pessoa humilde, entendeu? Que venceu na vida e ainda tem muito o que produzir para a sociedade. Sinceramente, gostaria de ter tido um filho como você. Mas tive duas filhas lindas, tenho, né? Duas filhas lindas, maravilhosas. E para quem não tem essa oportunidade, é justamente isso que a Defensoria faz. Direito a ter pai. É justamente, e o quanto Nicomédias é importante, você ter o nome do pai, o nome da mãe, mas principalmente do pai. É um aspecto da criação da família que é muito importante. É a constituição da família na sua acepção original. Falou tudo. Me lasquei no dia dos pais do ano que vem, né, Jarão 2023? Lá vai eu ter que comprar um presente para essa figura. Bença, pai! Bença, pai!